Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, amiguinhos. O vídeo de hoje eu tô gravando em live e olha, eu tô gravando com o microfone perto da minha boca, com o volume no máximo pra não poder te deixar surdo, que às vezes vocês reclamam que o áudio sai um pouco baixo e eu nunca entendi exatamente o porquê que sai baixo pra vocês. Eu não sei como que a galera assiste, tipo se é por fone ou se é por televisão e acaba saindo baixo, mas enfim, tomei os cuidados pra não acontecer isso. O microfone tá no máximo hoje, hein? Olha só, o vídeo de hoje é pra falar sobre algumas notícias, mas assim, ainda é um pouco especulação porque não dá pra saber. A gente já tá começando o vídeo aqui com uma imagem aí, que é um teaserzinho que as pessoas me mandaram no WhatsApp. Na verdade, teve três grupos que me mandaram esse teaser perguntando se eu sabia de alguma coisa e na verdade eu não sei de nada. Entendeu? Com essas duas datas aí que vocês estão vendo aí na tela, que é dia 26 de novembro e dia 27 de novembro, que é um final de semana. Então, não dá pra saber exatamente o que vai acontecer. Daqui, nesse final de semana, pode acontecer várias coisas de eventos diferentes que você já conhece. Então, pode ser um pouco... pode ser que tenha um pouco a ver com o rolê de Ultra Criatura, de Ultra Beast, pode ser que tenha a ver com o rolê de uma nova Mega Evolução, pode ser que seja um dia de raid. Não dá pra saber exatamente o que é. E também pode ser que seja só o Galéo e o Nalo, que são dois pokémons originários de Alola, né? Da região de Alola. São dois pokémons da sétima geração e são os lendários que dão... é... que dão a cara pra essa geração de Alola. Então, não dá pra saber exatamente o que vai acontecendo. Mas o que dá pra tentar decifrar é com as coisas que saíram depois. Então, assim, pode ser que tenha muito mais a ver com o Solgala e o Calunala, mas ainda assim, pode ser, tá bom? Vou explicar pra vocês porquê. Depois que esse teaser começou a sair, eu, honestamente, fui no perfil desses dois influenciadores aqui, que eu não sei quem são, que é o Couple of Gaming e o Lando Rafa. Eu não conheço ele, tipo, eu não sigo, então eu não conheço ainda. Então, eu não manjo se esse teaser realmente saiu e como ele saiu. Até entrei no Instagram deles e acabei não vendo o teaser, mas isso aqui pode ter vindo de Stories, pode ter vindo de outra rede social e por aí vai. Agora, depois que esse teaser apareceu pra mim no WhatsApp, outras coisas começaram a aparecer. Então, por exemplo, no Pokéminers apareceu isso aqui, ó. Several Pokémon Updates, incluindo o Solgala e o Lunala e o Crabomino. Aí tem algumas atualizações no Sprite desses Pokémon. Então, tem várias coisas que não envolvem só o Solgala e o Lunala. Então, por exemplo, Fly Pikachu 1 e 2, agora estão um pouco mais altos e tem um pouquinho menos de distância pra poder esquivar da Pokébola. O Chato é um Pokémon que agora tá um pouco maior na câmera. O Wailord perdeu um pouco da câmera... Ah, o ângulo de câmera do Wailord foi ajustado pro PVP, porque é um Pokémon enorme e ia tampar a tela toda. Então, assim, tem várias coisinhas que têm a ver com o tamanho dos Pokémons em diferentes posições que eles aparecem. Principalmente todos eles, principalmente envolvendo... Todos eles pensando em câmera. Então, em posições de câmera. Agora, o Solgaleo, a Lunala e o Crabomino realmente tiveram alterações. Só que, assim, o que difere eles dos outros Pokémons é que esses três Pokémons ainda não estão no jogo. E toda vez que a Diantic começa a mexer nessas características desses Pokémons, significa que eles estão perto de chegar. Porque eles têm que chegar ajustado dentro do jogo. Ele não vai chegar do jogo de qualquer jeito, tampando tudo, sendo que não vai ter como fazer isso. Então, quando eles ajustam de fato... Qual que é o processo? Primeiro eles colocam no código. Primeiro eles colocam no código mestre do jogo a presença deles, a entrada deles na Pokédex. Depois eles colocam o sprite deles dentro do jogo. Depois eles colocam a característica deles. Depois eles colocam o sprite deles, de fato. E aí eles começam a mexer nesse sprite. E como que esses Pokémons são dentro do jogo. Como eles vão funcionar dentro do jogo. O Solgaleo e o Lunala e o Crabomino já estavam no jogo. Com todo esse processo. Só que eles não estavam ajustados. Agora eles foram ajustados. Então, o Crabomino ficou um pouco maior na câmera. Por parte maior, assim. E o Solgaleo tá um pouco menor na câmera. E tá com um hitbox que foi movido um pouco pra baixo. A Lunala também tá um pouco mais curta na câmera. O que significa que ela tá um pouco menor. Enfim. De maneira geral, eles foram ajustados também. Isso aqui, não tô dizendo pra vocês que é uma garantia. Só tô dizendo pra vocês que é um indicativo de que esse final de semana aqui foi teaserado. Mas assim, até esse teaser pra mim é complicado porque eu não consegui achar ele oficialmente. Entendeu? Eu não vi ele oficialmente em nenhum lugar. Então, isso aqui pode ser que tenha a ver com... Com o próprio... Calendário dos próprios influenciadores. Não necessariamente com o calendário do jogo. Por isso que eu tô falando que isso aqui é bem especulação, tá? É especulação da especulação. Mas a coincidência aconteceu. Quando esse teaser veio. Quando as pessoas me mandaram no WhatsApp. Foi uns 3, 4 grupos que me marcaram. E teve gente que me mandou no PV também. Do WhatsApp. E depois disso aqui... Isso aqui veio. Então, é o que eu tô falando. Não dá pra ter garantias. E isso aqui é muita especulação. Pode ser que não seja nada. Entendeu? Pode ser que... Mas... Como aconteceu a sua coincidência, eu decidi fazer o vídeo. Enquanto tava só no teaser, eu falei... Ah, não vi nada oficialmente. Então, vou ficar na minha. Agora, enquanto tá no... Quando começou a aparecer... É... Isso aqui, esses ajustes. Aí eu falei... É... Talvez tenha algum sentido. Entendeu? Então, tô garantindo pra você... Que se isso for... Que se isso não acontecer... Eu não confirmei nada. Isso aqui é só especulação. Ok? Mas ainda falando sobre o Solgaleo e a Lonala... A gente ainda tem coisas assim... É... Tá ok. Tá super ok. Agora, o problema é isso aqui. O problema é o Moveset. Em Moveset, ele tá bem complicado a vida pra ele. Ele tem o Cabeçada de Ferra aqui, que ele tem Stab. Ele tem o Zen Headbutt, que ele tem Stab. Mas é um Moveset horroroso que tem do jogo. O Fire Spin não vai fazer nenhuma diferença. Não tem Stab nem nada. Ele só não dá pra fazer uma grande... Mé. Fica mé. Ele tem o Psychic Fangs, que no PVP... Poderia ser útil, mas não tem um golpe que alia esse Psychic Fangs. Então, eu não acho que ele seja tão útil assim quanto parece. Enfim, pode ser que seja até com o Fire Spin. Mas é que eu acho que não é um golpe... Sei lá. Não seria o golpe ideal pra ele. Com o Fire Spin, talvez ele tenha alguma relevância no PVP. E Psychic Fangs e qualquer outro golpe de cobertura aqui. Acho que não com o Solar Beam. Talvez com Cabeçada de Ferro e com Nossas Chamas. Mas é aquilo. O Solgaleo... É complicado pra ele a situação. Ele é pra mim. Eu enxergo ele. Por enquanto, talvez como Pokémon um pouquinho mais puxado pra PVE. Nesse caso, então seria um bom atacante para... Para Raids e Ginásios. E aí, olhando na Smogon. Que são os golpes que ele aprende originalmente na franquia. Ele até tem uma abertura pra outras coisas aqui. Então, por exemplo, ele até teria um Frame Charge. Ele teria um outro rolê que poderia ajudar ele aqui. O Frame Charge aqui, no caso, é o Ataque de Chamas. Mas ele precisaria mais de um ataque rápido pra dar uma função pra ele melhor. Aí, ele aprende Rosnado. Aqui, ele aprende Snau, que é o Rosnado. E assim, pra PVE, no caso, tornar ele um atacante do tipo Metal, ele aprende Metal Claw. Que é uma coisa que eu acho que ajudaria ele mais no PVE. Então, ele tem o que ajudar ele no PVE e ele tem o que ajudar ele no PVP. Então, é uma coisa de esperar um pouco pra ver o que acontece com esse Pokémon. Entendeu? Mas os stats dele são bons. E a contrapartida dele da Lua, que é a Lunala. É também um Pokémon bem interessante. Tem os mesmos stats lá do Solgaleo e tudo mais. E tem tudo pra ser um dos melhores atacantes do tipo Fantasma do jogo. O problema também tá nos movesets rápidos dela. Ela tem confusão. Dá stab pra ela e eu acho que torna ela uma das boas atacantes do tipo Psico. Vou dizer pra você que é uma das melhores. Porque a gente tem Mewtwo, tem muita mega evolução nessa tipagem. Que, enfim, né? Fica um pouco mais difícil dela competir tão bem. Mas eu acho que ela compete, na real. Ela compete bem. Talvez seja uma das seis melhores. Mas, olhando aqui, pra PVE, ela tem esse status de Psico. Mas eu acho que ela se daria melhor na tipagem Fantasma. Que é onde ela não tem golpe rápido. Entendeu? Onde ela precisa de um golpe rápido, porque ela já tem o Shadow Ball. Que é um golpe perfeito pra ela poder se sobressair na tipagem. Agora, pra PVE, pra Psico, ela tem aqui o Psico e tem Confusão. Que ajuda ela. Tanto no PVE quanto no PVP. Só que ainda não é o melhor dela. Pra PVP, eu sei que não é o melhor dela. E pra PVE, também, eu acho que não é o melhor dela. É bom. Eu acho que entre ela e o Solgaleo. Ela tá... A Lunala tá... Ou o Lunala, né? Tá melhor do que o Solgaleo. Mas é um Pokémon que ainda pode ficar melhor. Aí, eu mostro pra vocês o que ela aprende de golpe que ela tem acesso. Então, por exemplo, ela tem acesso ao Shadow Claw. Que é o golpe, assim, prescindível pra ela aprender um dia. Pra ela poder se sobressair nessa tipagem Fantasma. Tanto no PVP quanto no PVE. Se ela aprende esse golpe, ela automaticamente, acho que vira meta. Nessas duas tipagens, talvez ela seria um Pokémon que competiria um pouco com o Giratina. Naquela liga. Embora o Giratina countere ela. Entendeu? É porque tem um pouco de cobertura aqui. Porque ela tem o Moonblast. Entendeu? Ela tem esse Shadow Ball e esse Moonblast. No PVP pode fazer um estraguinho. No PV ela tem acesso a Psíquico aqui. Ou a Future Sight. Que pode ser interessante pra ela como atacante do tipo Psíquico. Então, de qualquer maneira. Pelo menos entre esses dois. A Lunala se sobressai. A Lunala é melhor. Do que o Solgaleo dentro do jogo de modo geral, por enquanto. Então, também isso, né? Pode aprender golpe novo. Mudar tudo. E a gente nunca sabe como é que vai acontecer, né? Mas esse é o vídeo de hoje, amigos. Foi só aqui uma pincelada rápida. Pra dar uma olhadinha naquilo que tá acontecendo no jogo. Essas são as notícias. Mas lembrando a vocês que isso tudo que eu falei começou com uma especulação, tá? Isso aqui não tem nada oficialmente confirmado. E também esse teaser aqui que mandaram pra mim algumas vezes. Aparentemente só apareceu em perfil de influenciador. Eu não vi ele oficialmente falando. E mesmo se fosse oficialmente falando, esses teasers costumam fazer um barulho muito grande na comunidade. E como não fez um barulho grande na comunidade, isso aqui passa a ser pura especulação ainda mais grossa. Ainda mais doida. Agora, isso aqui... Isso aqui não é. Isso aqui é código do jogo, tá? Então o vídeo foi muito feito em cima de uma coincidência. E eu fiz mais porque tá na mineração do código do que por causa dessa especulação, tá? Mas eu achei legal mencionar. Bom, esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela, serve pra vocês, vai lá estar na área do canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Me sigam no Twitter e no Instagram, onde eu mais interajo com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Big beijo. Valeu. Boa semana. Tchau! Tchau! Hehehehe!